Fala galera, estamos aqui no lançamento da nova DLC para o Jurassic Evolution ao qual ela nos traz o Concavinator, o Gigantoraptor, o Tarbossauro e também o Uta Raptor com pena saca só o design dele, muito legal, eu vou trazer algumas skins aqui pra vocês e comentem aí qual dinossauro você mais gostou desta DLC e com qual skin você achou mais legal em cada dinossauro, deixa aí nos comentários só um adendo aqui, o Tarbossauro ele tem uma skin de 2022 então a gente vai dar uma olhadinha aqui pra ver como é que vai ficar nele, beleza? vamos lá então, já vou liberar aqui as nossas criaturas ah, e só uma coisinha, a gente vai ter alguns visitantes e provavelmente os nossos dinossauros irão escapar e cá estamos com o nosso Concavinator já deu seu grito eles estão saindo de dois em dois, então ainda tem que soltar mais dois Concavinators e vamos lotar isso aqui né, claro soltar aqui mais olha só que maneiro a visão que a gente tem já deu um grito, a balançadinha clássica pronto, temos alguns Concavinators aqui a maioria na tonalidade verde gostei dessa skin aqui, aliás tem um aqui que, aqui ó ele tem uma tonalidade meio azulada, esverdeada mais voltado pro verde, claro mas bem bonita a composição soltaremos agora o Giganto Raptor e vamos ver aqui a criatura e cá estamos com os nossos Giganto Raptors que de fato são gigantes olha o tamanho deles, maluco eu acho que se colocasse um Teresina ia dar parelho isso aqui muito legal que eles também tem aquela pelugem né muito bonita me lembrou bastante um Ovi Raptor aliás e esse aqui eu achei legal galera esses aqui também, legaizinhos vou soltar mais aqui porque eu coloquei um monte de dinossauros opa nós temos uma interação aqui eu acho que o outro Conca deu uma mordida no rabo do cara ele não gostou ali ó tentou de novo galera vamos lá libertar mais alguns Giganto Raptores estão saindo aqui e é uma galera ainda aquele cinzinho ali eu achei bem legal e agora nós temos os Tarbossauros que parecem bastante com Tiranossauros Rex vamos sair aqui já vamos visualizar e saca só o tamanho do monstro aí estão saindo aqui ó e cheirando ainda tentando reconhecer o lugar maneiro lembrando aqui que essa aqui é uma skin exclusiva de provavelmente alguma série não estou lembrando agora Tarbossauro de 2022 bem legal galera olha só aqui e já escaparam aqui ó nossa maluco já saíram correndo nem vi já deram fuga aqui galera eu acho que os outros dinossauros e já saíram velho olha só estão espalhados aqui não deu nem pra ver a velocidade dos bichos eu coloquei esse tipo de grade aqui pra facilitar mesmo a saída deles eu até vou fechar aqui ó vamos fechar galera só pra gente tentar ver de novo aí pronto vamos ver será que o Tarbossauro vai sair já? vai estar se aproximando e a gente está tendo batalha Concavenator versus Concavenator deu ali a mordida tá 100% de saúde ainda não tomou nenhum dano ali tomou uma mordida agora ficou com ainda 100% esse aqui é casca grossa o outro está com 87% deram um salto ali vai ficar nisso? é, acho que vai ficar nisso galera saiu correndo beleza primeira batalha que a gente teve iu caraca velho eu acho que o Tarbossauro simplesmente passou por cima aqui ó maluco olha a interação deles aqui ó que legal galera estão mandando uma dancinha um pro outro ah, muito bonito e agora claro vou soltar aqui os nossos Uta Raptores que estarão entrando aqui no nosso pequeno parque eita saca só já deram um grito aqui muito parecido com o grito do Jurassic Park inclusive com os Velociraptores bem legal galera ó já foi pra lá eu gostei desse skin aqui cinzinha mas essa aqui é madeira olha só tipo azulado com vermelho muito legal agora aqui a gente já pode soltar mais alguns outros Uta Raptores e eu acho que eu vou colocar uma Blue galera sério mesmo opa gente tá tendo batalha aqui peraí 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 tá tendo uma batalha em algum lugar aqui não sei aonde vamos ver olhando por cima aqui pra ver se eu enxergo tá tem nada galera tem um Uta Raptor que tá se aproximando aqui olhei que isso o cara só cruzou aqui velho que isso e opa Tarbossauro versus nem deu tempo Uta Raptor caraca o maluco o cara simplesmente atravessou a grade cara ele só passou velho pelo meio Tarbossauro aqui chegou vai atacar será nossa só mordeu coitado bonita essa skin aliás do Uta Raptor nossa esse Tarbossauro loucão aqui mais uma batalha a gente vai ter ah já acabou mas eu acho que aqui a gente vai ter Giganto Raptor versus Tarbo não ou sim opa mais uma batalha ai nem dura galera eu achei que os Uta Raptores iriam tentar subir em cima do Tarbo é que na verdade o Tarbo tá tendo iniciativa né isso acaba dificultando pros Uta Raptores o Tarbo não quer saber que é eliminar todos os Uta Raptores que existem e tem um lá atrás ó o cara deitado aqui se rolando que que é isso bonito galera bonito aqui olha pegamos no flagra legal a animação galera maneiro curti esse momento tipo de lazer assim sabe olha só aqui Giganto Raptor versus Giganto Raptor deu ali uma patada caraca velho será que um deles será eliminado 87% e aqui tá com 100% vamos ver tá estão se encarando e desistiram foi só na patada mesmo patada carinhosa ó a tropa aqui dos Tarbo Concavinator versus Uta Raptor olha só mordeu ali tentou driblar 79% aqui está com 76% lembrando que eles não tem nenhuma modificação nem nada a modificação é o que veio mesmo então a gente vai poder ver aqui eles nos seus auges no caso sem modificação auge natural e os bichos aqui estão correndo não sei porquê olha só estão tentando encontrar uma brecha aqui para escapar ó foi para lá agora beleza ó um correu ali aqui estão brincando pelo que dá para ver mais uma vez deitados aqui ó fazendo aquela né aquela coceirinha nas costas né tentando aliviar e temos aqui Uta Raptor versus giganto nossa só deu uma patada maluco não deu tempo de fazer nada tem algumas blusas aqui agora olha os clones correram para lá sério aqui os Uta Raptores foram todos eliminados sobrou ninguém eu acho até vou dar uma olhadinha por cima aqui peraí vamos ver é aqui já era galera todos os Uta Raptores se foram e agora temos Tarbossauro versus Tarbossauro deu uma mordida ali né vão ficar se encarando provavelmente mais uma mordida ó estão se olhando agora nossa giraram aqui os bichos giraram correndo para lá e para cá loucaça e terminou nisso e aqui nós temos mais uma vez Uta Raptor versus Concavenator estão se encarando ali já mandou o pulinho pelo menos a luta é parelha né entre Uta Raptor e Concavenator o resto ali eles simplesmente eliminam rapidamente o Uta Raptor acredito que deve rolar a mesma coisa com o Concavenator e olha aqui caraca maluco deu só uma trompada quebrou e escapou e agora o pessoal vai chegar atrás aqui mas não deixaremos vamos simplesmente só esperar aqui ó vamos simplesmente fechar né claro opa giganto Raptor versus Tarbossauro deu uma mordida sobreviveu 53% tá girando ali para ver o que vai fazer deu ali um grito mais uma mordida 5% vai cair galera é vai cair mas antes deu uma patada sinistra na cara do Tarbossauro e saúde baixa vai cair galera não tem nem o que ver mais uma vez temos aqui Tarbossauro versus giganto Raptor chegou ali dando uma mordida novamente 63% deu ali a patada 63% ainda e 88% lembrando que da outra vez né o Tarbossauro tinha dado duas mordidas mas agora ele tomou duas patadas 26% e 76% ok desse outro lado o concavinete foi eliminado rapidamente pelo Tarbossauro de fato como eu falei provavelmente só uma mordida já resolve e aqui a gente tem o pessoal saindo provavelmente vão ser tudo caçado agora ó veio correndo aqui enxergou será quebraram o cercado deram um trompadão lá na verdade foi a Blue a Blue simplesmente quebrou não sei como o tamanho cercado comparado a ela ó a Blue chegando aqui no meio o maluco pulou no meio da galera todo mundo correndo aqui estão indo em direção aos dinossauros ó tá indo pra lá agora caraca o pessoal tá indo pro mato não é uma boa ideia não é uma boa ideia chegaram aqui já no terror olha só aqui temos o Tarbossauro pegou maluco devorou aqui ó será que os outros já vão começar a caçar aqui vão caçar ó só atropelou velho quis nem saber passou correndo a toda velocidade parou ali beleza temos um Conca correndo aqui pegou no braço nossa maluco que força vocês viram isso muito rápido dá nem tempo velho opa tô escutando tô escutando mais uns gritos aqui eu acho que o Tarbo vai caçar alguém olha tá de olho e temos aqui mais uma caçada do Conca olha só pegou ali pelo braço jogou pra baixo e deu um grito tá correndo agora o Tarbo aqui será que ele tá procurando alguma coisa pode ser né tem uma pessoa que tá no meio do cercado aqui que isso já era foi pego deu bobeira ali no meio e enquanto isso aqui ó os Tarbo só tão andando seguindo será que vou atacar alguém só dando uma olhadinha pensando em quem vai caçar geral correndo aqui parece até um pega-pega mortal olha aqui o Tarbo tá indo errou caraca passou por cima e agora devorou ah deu pra ver bem ele tenta morder aí o cara se agacha e aí ele morde depois interessante galera interessante Concavinator versus Giganto Raptor é isso mesmo aqui ó só se encararam eita é batalha uma pisada e já era o interessante é que o Giganto Raptor é onívoro ele pode comer tanto planta quanto carne então comida não falta pra ele novamente o Tarbo correndo aqui ó loucura velho tá tem o Uta Raptor indo pra lá e bom galera eu acho que a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado divertido eu tentei mostrar algumas coisas aqui dessa DLC mas lembrando que o resto é com vocês então caso vocês tenham gostado eu vou deixar aí na descrição beleza tá certinho o nome aí no título também e é isso aí valeu até mais tchau fui não se esqueça de comentar aí qual skin mais irada você achou e qual dinossauro você mais gostou valeu Música Música